Oi Nessinha, Nessinha, é o seguinte, vai começar aí, vai começar nessa festa Ô Nessinha, vambora Ô pai, ô pai, quero dizer, louvando seja E agradecer essa riqueza Comeu, eita, eita, cantar, cantar Ô pai, ô pai, quero dizer, louvando seja E botou nosso nome na boca do sapo malado, se lascou todinho, que o sapo morreu primeiro Tem que respeitar isso aqui é TJ, hein E agradecer essa riqueza Comeu, eita Boa noite, TJ Com muita fé Nós estamos prontos para fazer mais ventre na nossa vida Parabéns TJ Pelos ensaios Hoje é a nossa mente, agora é só Obrigado a todos vocês Vamos chupar Janaína trocou, roubou, roubou, roubou Alô meu mestre Coru Alô meu batata Opa, Janaína, ele vai dar os atentos Roubou, alô Alô TJ Rodanám Acomenda E Janaína Acomenda Cantou благa E Janaína As 부탁 E Janaína I Dinamar ained Baba As lors A encouraged A E Janaína Ma Stan Meu olhar marejou As jovens onde eu puxei O moleque solta, solta Um, dois, um, dois, três O moleque solta, solta Torcidas, homens A normalidade me incomoda Fogô 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 diferente Fogô Começou, começou O O O O O O O O Jaraíba cantou, meu olhar pareçou, a jovem já veio com as casas. É pai o padê, pai o padê, meu chão é gelado, em toda a faca do dia, e eu não passo o cidadão, a piada e a roupa, e eu não passo o cidadão, só o marco é gelado, a piada, e eu não passo o cidadão, oscila, envela a traçada, qualquer recor, envela a suar, que esquina, a área se percte no dia, meu beijo e sem festa, tereza do ar, e o pape de barriga, oi, 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 oi. E afiante a sua foda, que esquina, oi, 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 oi. O que é isso? 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 O que é isso?